Não dá meu nome, me dá licença É avanço, é menina famosa, a diferença é a hora Deixa eu chegar, sou criança, mas não vim aqui brincar Vou mostrar, a rima poderosa de batom Nossa nota não vai de super idosa Uma rosa, que não teme espinho Com amor e carinho, vou trilhar meu caminho Em cima da batida eu vou, mandando bem na rua Alô, no show, os mano grita rou, as minhas fortalecem Rap de verdade, quem ouve não esquece Onde Carolina, não é de Josefina, não Agora é linda, mostrando a rima Rimar é a matéria, eu fiz a lição Quem é sangue bom, se liga no refrão Atenção, cola pra ouvir Na pressão, manda MC Abra o alas, ó quem chegou Com a habilidade flow Atenção, cola pra ouvir Na pressão, manda MC Abram alas, ó quem chegou Com a habilidade flow Abram alas, ó quem chegou Com a habilidade flow Abram alas, ó quem chegou Com a habilidade flow Abram alas, ó quem chegou Com a habilidade flow